Eu sei que sou uma pessoa que em certas situações tenho ideologias um pouco diferentes do normal e quero-lhe agradecer imenso a ela acompanhar-me em todas essas minhas opções e gostaria que ela continuasse a fazê-lo de igual forma porque eu sei que é para o bem dos dois. Eu aproveito em frente a todos a agradecer ao Augusto por há oito anos de ter aparecido na minha vida de certa forma de ser levada para positivo e quero dizer que sim, vamos continuar juntos para sempre. Obrigada. 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 Obrigada.